Recentemente chegou no catálogo da Netflix mais uma série quente e provocante que deu muito o que falar. Se trata da série Desejo Fatal, a obra só africana é uma adaptação do seriado mexicano Desejo Sombrio, que também está presente na plataforma e que inclusive tem a atriz Maite Perrone, a estrela de Rebelde. E ao maratonar essa primeira temporada, a galera já quer saber sobre sua terceira temporada. Nesse vídeo eu te conto tudo o que sabemos até agora sobre essa segunda temporada. Vamos lá! Fala galera, beleza? Desejo Fatal conta a história sobre um caso extraconjugal que desencadeia consequências mortais. Particularmente, eu achei que é uma série muito boa. Inclusive, essa produção atualmente é a série mais assistida da Netflix nessa semana. Ela teve sua temporada de estreia divididas em duas partes, com a primeira já tendo chegado ao fim. E justamente por isso, os fãs não param de questionar quando estreia a segunda parte da primeira temporada de Desejo Fatal. Afinal, a galera quer saber sobre a continuação, né? E aí, quando chega a segunda parte? Bem, a primeira parte da temporada de estreia de Desejo Fatal contou com sete episódios, todos já disponíveis na Netflix desde a última sexta-feira. Agora, a segunda parte da série ainda não ganhou uma data de lançamento oficial por parte da Netflix. Segundo o site ReadStatic Cut, os novos capítulos até o momento estão programados para chegar apenas entre o final de julho até agosto desse ano. Assim como o volume 1 da temporada inicial, o volume 2 de Desejo Fatal deve contar com sete episódios inéditos, cada um com duração média de 30 a 45 minutos. Como a parte 2 de Desejo Fatal ainda não estreou, ainda não temos como afirmar se a série sul-africana terá uma segunda temporada. Provavelmente, a Netflix vai aguardar um tempo antes de tomar qualquer decisão para poder avaliar os números e métricas de audiência da produção. Porém, se a série continuar no top 10 de obras mais assistidas da plataforma por bastante tempo, não é loucura dizer que Desejo Fatal terá sim uma nova temporada. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Para você, a série merece uma segunda temporada ou você acha que já deu? Me fala o que você acha aqui embaixo nos comentários. Obrigado de coração por mais esse vídeo. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreva. Aqui, sempre estamos ligados e atualizando vocês sobre qualquer novidade sobre suas séries favoritas. Olha, e tem muita série boa para chegar. Cobra Kai, Stranger Things, Round 6. E para você ficar sabendo antecipadamente quando será a data de lançamento, você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Obrigado galera, até a próxima. Fui!